Faltam 10 rodadas para o fim da primeira fase da Série C. O Figueirense é o sexto colocado com 16 pontos somados e a meta do Furacão neste ano, claro que é o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. E nesta busca por retornar à segunda divisão, o ídolo Wilson voltou ao Furacão e está ao vivo aqui com a gente. Obrigada, que prazer te receber aqui pela primeira vez no Jogo Aberto SC. É uma honra ter você aqui com a gente. Bom, nessa busca do Figueirense, tu é uma das peças fundamentais, né Wilson? Tu veio com essa força, com essa bagagem, com essa responsabilidade também? Boa tarde, é um prazer estar aqui também. É, acho que pela história que eu já tenho no clube, a experiência, a gente chega com essa responsabilidade maior de poder ajudar, contribuir com os mais jovens, ajudar dentro e fora de campo com o que for preciso, passar um pouco da nossa experiência e do nosso conhecimento que a gente tem do Figueirense, pra gente poder se fortalecer ainda mais com os jogadores também que chegaram aí pro Campeonato Brasileiro, que estão nos ajudando bastante. E a gente espera aí, lá no final do ano, a gente conseguir esse tão sonhado acesso. Como que é o clima no grupo, o clima com o trabalho do técnico Júnior Rocha? Tu não conhecia ele ainda, né? Acho que é a primeira vez que vocês trabalham juntos. Como que é estar trabalhando junto com ele? Ele que também é um técnico novo, né? Mas também tem muito a passar e acho que essa troca tua dele e também com os outros atletas é bem agregadora, né? É verdade. O ambiente, encontrei um ambiente muito bom, é um grupo muito trabalhador, muito dedicado, que assimila bem o que o Júnior passa. É um treinador jovem, mas a gente já vê muita capacidade, já acompanhando desde o estadual, o crescimento da equipe, mostrando o trabalho da comissão técnica. Então, com esse bom ambiente, com esse bom trabalho realizado, a gente tem tudo aí pra conseguir o nosso objetivo. Ô Wilson, tu tem ajudado o Figueirense nas defesas, tu tem ajudado o Figueirense na questão da postura, né? De comando, dentro do grupo, no elenco, mas também com gols. Tu que é o artilheiro do time, né? Tem três gols, acabou de marcar no final de semana também mais um de pênalti. Como que é pra ti também estar marcando, também estar ajudando dessa maneira o Figueirense? É, acho que toda maneira da gente contribuir é importante. Eu fico feliz de poder contribuir dessa maneira, fazendo os gols. É uma característica que eu já venho de há algum tempo, no Curitiba também era um dos batedores oficiais. Mas claro que não é o meu principal objetivo. Primeiro eu tenho que pensar em defender, que é a minha principal função dentro de campo. E se a gente puder ajudar dentro de campo dessas outras maneiras, a gente trabalha também pra quando for solicitado poder... ...do campeonato brasileiro. Ele tem quatro vitórias, quatro empates e tem apenas uma derrota. Tem 59% de aproveitamento. É um bom rendimento, né? É um rendimento de um time que busca o acesso. É um bom rendimento. A gente vem de uma sequência muito boa, né? Mas a gente tá vendo um campeonato muito equilibrado, muito difícil. A gente precisa ainda mais pra primeiro se firmar ali no grupo dos oito primeiros colocados. E a gente conta muito com o apoio do nosso torcedor. A gente tem agora um jogo importante dentro de casa, com promoção pros sócios. E que é pra gente se fortalecer ainda mais. A gente tem visto aí outras equipes de tradição enchendo o estádio. Vitória, por exemplo, no último jogo colocou 30 mil no barradão. Então a gente conta com essa força do nosso torcedor nessa reta final aí de fase de classificação. Pra gente conseguir primeiro o objetivo e depois lá na frente brigar pelo acesso. É isso que tu falou da questão do apoio do sócio-torcedor. Ela é muito importante, né? Tanto na questão financeira do clube, de ter o apoio do sócio-torcedor, quanto ter no estádio, né? O estádio cheio, o estádio motiva. E também, de certa forma, amedronta o time adversário. É muito importante a gente saber o tamanho que é a torcida do Figueirense, né? Acho que ainda falta um pouquinho o torcedor estar mais presente no estádio, né, Wilson? É, o torcedor vem machucado de anos complicados que viveu, né? Mas eu acho que ele tá vendo o bom trabalho que vem sendo realizado. Todos se dedicando por essa retomada, por essa reconstrução do clube. Que, com certeza, foi um dos principais objetivos que me fez voltar nesse momento. Poder contribuir também. E eu tenho certeza que o torcedor vai voltar. Vai voltar, vai voltar a ter alegrias com o Figueirense. Ele é fundamental nesse processo. O clube também tá fazendo aí uma campanha pra resgatar o antigo sócio, que deixou por algum motivo de ser sócio do clube. Então, tenho certeza que o torcedor vai voltar cada vez mais ao estádio e jogar junto com a gente aí na busca do nosso objetivo. Essas campanhas aí todas do sócio, sócio-torcedor, tudo tem nas páginas do Figueirense. Sempre entra em contato que tem os ingressos lá promocionais bacanas pra estar no estádio. E domingo é uma oportunidade do torcedor estar comemorando junto com o Figueirense, né? Até porque, aniversário, 101 anos, e tu faz parte dessa história, né? É o goleiro que mais atuou, tem muita história junto conquistada e tem um carinho muito grande do torcedor, né, Wilson? Um dia especial, né? Um dia de aniversário do clube, tendo um jogo, um jogo, um dia bom, um horário bom. Então, a gente espera aí, já venho, tenho acompanhado as torcidas organizadas. Já estão com toda uma programação desde domingo de manhã pra começar esse dia aí de comemorações. E a gente espera que o torcedor compareça, enche o estádio, pra gente, como eu falei, jogar junto aí, conseguir mais essa vitória importante pra manter essa sequência aí. E se Deus quiser, acabar o dia aí, acabar o jogo, comemorando o aniversário do Figueirense com mais uma importante vitória. Tu falou das sequências, tem ainda 10 jogos pela Série C. E como é que tá o cálculo de vocês dentro do grupo? Vocês têm uma meta? Tantos pontos a gente precisa fazer, baseado no ano passado, baseado nos outros anos na Série C? É, no início da competição, foi nos passados uma média de pontos que teria mais ou menos que se alcançar. entre 28, 29 pontos, 30. Isso varia muito, né? A competição tá muito equilibrada, pode ser que seja menos, pode ser que seja mais. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, procurar cada jogo, entrar com uma decisão, buscar os três pontos pra o quanto antes aí conseguir essa classificação, pra depois chegar firme aí na fase decisiva. A Série C, ela tem um jeito diferente de ser disputado, né? Acho que até o Júnior Rocha, ele comentou em uma das coletivas, que agora parece que o grupo entendeu de verdade como que é jogar uma Série C. Que seja por um gol, né? Uma vitória de um gol só, mas que seja uma vitória. Acho que o grupo entendeu agora como jogar a Série C? Acredito que sim. Acho que a gente vem dessa sequência boa aí, depois de muita conversa, muita cobrança, de algumas partidas não tão boas. E a gente conseguiu uma sequência boa. Acho que o grupo tá entendendo, vendo que o principal é o resultado, né? A gente sabe que muitas vezes a gente não vai conseguir fazer uma grande partida, fazer o nosso melhor futebol como a gente deseja. Lógico, a gente entra pra fazer um grande espetáculo, mas a vitória, em primeiro lugar, é o mais importante. E como eu falei, o equilíbrio tá muito grande nessa competição, muita competitividade, muita intensidade. E a equipe vem demonstrando isso nas partidas. Bom, queria que tu pedisse, faz um convite aí pro torcedor estar domingo com vocês, né? No Orlando Scarpelli, comemorando os 101 anos, apoiando no jogo, que é muito importante também. Não, mais uma vez aqui, pedir ao nosso torcedor que compareça aí domingo, uma partida importantíssima pra gente se firmar ainda mais ali no G8, no grupo de classificação. Um dia especial pro clube, pro torcedor alvinegro. E como eu falei, que o torcedor volte a frequentar a Scarpelli, a encher o estádio. A gente sabe o quanto o torcedor do Figueirense é importante pra gente. E como eu falei, juntos aí vamos nessa reconstrução do Figueirense pra gente alcançar esse tão sonhado acesso. Obrigada, Wilson. Obrigada por estar com a gente. E boa sorte no domingo, né? Feliz aniversário pro Figueirense, que seja cantado com muita festa. Muito obrigada, viu? Valeu, obrigado, foi um prazer. E o Jogo Abertecer volta amanhã, meio dia e trinta. A gente espera vocês. Tchau, tchau.